Boa tarde a todos. É sempre um prazer a gente poder compartilhar um pouco daquilo que a gente está pesquisando e, se possível, ter algum retorno de vocês também. Nessa apresentação de hoje, eu vou falar rapidamente sobre o que eu tenho trabalhado nesses últimos dias, me concentrando na pesquisa sobre, mais especificamente, o Fink, que será parte do capítulo final da minha pesquisa e é onde eu acho que as questões em torno daquilo que eu estou trabalhando na tese vão confluir. O Fink provavelmente é, dos autores que eu trabalho, o único que levou a questão do jogo até o fim. Em todos os outros autores, o jogo ocupa uma importância, de certa forma, marginal ou auxiliar como meio de compreensão de algumas noções, mas nunca ele é uma noção central como é no Fink. E ele, de certa maneira, é o autor que leva isso às últimas consequências, de maneira a propor praticamente uma ontologia cosmológica através da sua noção de jogo. Passou a página para vocês? Sim. Ok, beleza. Então tá, algumas considerações iniciais. O Fink, ele vem da escola fenomenológica, ele foi auxiliar assistente do Ússel, ele foi também aluno de Heidegger. Na sua tese de doutorado, ele teve a avaliação do Ússel e do Heidegger. Então, uma banca de peso. Começou muito jovem na filosofia. E a temática do jogo, ela é uma característica da segunda fase dele, aonde ele vai se desconectando das questões puramente fenomenológicas e vai tentando desenvolver, então, cada vez mais uma filosofia original e própria, uma filosofia independente dele. de certa maneira, mesmo na sua filosofia original, ele dialoga com vários autores, a princípio com Heidegger, mas também muito com Nietzsche. E tenho descoberto, no aprofundamento da pesquisa, que ele tem dialogado bastante com Hegel também. Fora isso, também ele volta aos gregos, Heráclito, Platão, Parmênides. Então, quando ele trata da questão do jogo, ele abre um leque bastante grande de diálogo com a tradição filosófica em geral. Para a Fink, Nietzsche e também Heidegger, talvez tenham feito as contribuições mais interessantes com respeito ao jogo e eles deixam muita coisa em aberto. O jogo é um tema bastante seminal, tanto em Nietzsche quanto Heidegger, mas eles não finalizam, eles não dão um acabamento a essa questão. Então, o Fink percebe que a questão do jogo, ela nunca tinha sido tematizada até o fim e resolve pegar isso como sua proposta, uma das grandes temas marcantes da segunda fase do seu pensamento. O jogo atrelado ao assunto, ao tema do mundo também, a questão do mundo. As preeleções de Heidegger provavelmente foi aquilo que despertou nele o ímpeto inicial de tematizar o jogo. Ian Moore, que é o tradutor dele para o inglês, ele disse o seguinte, sem dúvida, as preeleções foram as grandes catalisadores para que Fink dedicasse muita atenção ao significado filosófico do jogo e do conceito de mundo. A noção de jogo nele está intimamente conectada à noção de mundo. Não dá para compreender jogo sem mundo, até porque ele só tem esse caráter ontocosmológico quando você trabalha essas questões em conjunto. Na introdução à filosofia do Heidegger, tem um capítulo intitulado Mundo como Jogo da Vida, provavelmente esse capítulo da introdução à filosofia, que é, na verdade, a publicação de preeleções do Heidegger do ano de 1929, final da década de 30. Então, isso é um ponto de partida para o pensamento do jogo em Fink. Provavelmente foi ali que ele foi tocado pela questão. Os conceitos fundamentais da metafísica, que é um livro que trata de outras preeleções, onde ele trata da questão do mundo, também é um livro importante, uma obra de publicação de preeleções que foram importantes para que Fink pensasse a questão do mundo. O próprio Heidegger considera que essas preeleções marcaram tanto a trajetória filosófica de Fink, e talvez até no próprio autoelogio que o Heidegger se dá a importância em relação ao que Fink pensou depois, que ele acaba dedicando a obra. Os conceitos fundamentais da metafísica têm a dedicatória a Eugen Fink, uma dedicatória em memória, porque o Heidegger publicou ela logo após a morte do Fink. Fink, apesar de mais jovem, morreu antes de Heidegger. Fink também é conhecido como um comentador de Nietzsche, e ele tem uma leitura muito particular de Nietzsche, e ele acha que no Nietzsche é possível você encontrar o princípio de uma ontologia do dever. Quando Nietzsche trabalha desde a noção de Apolíneo e Dionisíaco, o Fink vai ver ali um princípio ontológico, aquela tensão, aquela disputa, aquele jogo entre os contrários, ele tem um caráter ontológico e também cosmológico. Por incrível que pareça, ali o Fink também encontra uma ponte com Hegel. Apesar de muitos considerarem o pensamento nietzscheano como anti-hegeliano, Fink vê uma semelhança entre ambos. A diferença é que no Nietzsche não há síntese, é um jogo, um devir constante, que jamais encontra uma finalização sintética ou patamares, níveis de síntese. A metafísica do jogo, a metafísica nietzscheana do jogo é um texto de 1946, e esse é considerado um marco inicial do pensamento do jogo em Fink, que vai ter o seu ápice 14 anos depois, em 1960, quando publica o jogo como símbolo do mundo, publicado no mesmo ano de verdade e método. Eu acho essa obra de 1960, o jogo como símbolo do mundo, talvez a obra mais importante do Fink. Ok. Vamos adiante. A questão da ontocosmologia, o que seria, afinal de contas, isso? Fink está preocupado em desenvolver um pensamento que não somente se ocupe do devir, mas também compreenda a si mesmo e se mova como devir. Pensar para o fim, que é uma forma de devir, não é só algo que problematiza e tematiza o devir, mas o próprio pensar está em devir. O pensar tem um caráter projetivo, e esse caráter projetivo se volta tanto para os conceitos construídos e que herdamos da tradição, como ele também projeta aquilo, aquele caminho pelo qual os novos pensamentos virão. Então, ele tenta dar movimento a isso. De certa maneira, isso corresponde ao que Heidegger havia proposto na sua introdução à filosofia, quando ele trata de uma metafísica do Dyson, onde ele pensa a filosofia como colocar o ser em jogo. A questão do mundo em seu devir foi abandonada pela metafísica ocidental. Essa é outra questão importante no Fink. Ele vê o esquecimento do mundo semelhante ao que o Heidegger considerou o esquecimento do ser. O mundo teria sido deixado de lado, entre parênteses, e foi desprezado como estatuto constitutivo, porque consideraram o mundo como algo ligado ao não ser. Ok, eu vou ler brevemente um pouco aqui do que eu preparei, e aí depois faço algumas considerações finais. A noção de jogo em Fink tem o papel de demonstrar que uma constituição cosmológica precede a constituição ontológica do Dasein. Este só se constitui em todas as suas possibilidades a partir de um mundo. Não o ultrapassa, nem o forma, mas participa do devir mundano como o mais mundano dos seres. O humano é sobretudo mundano, porque possui um vínculo umbilical com o mundo. Aqui já há uma diferença fundamental entre ele e o Heidegger, que é para o Fink o humano não forma o mundo, pelo contrário, é o inverso. Todas as possibilidades do Dasein estão sujeitas desde a origem àquilo que o mundo já traz consigo, àquilo que o mundo é, ou seja, devir. O jogo, nesse contexto, é um símbolo do mundo, não somente porque constitui um espelho, mas porque de fato participa do devir mundano como fragmento no qual brilha a totalidade abrangente. Símbolo significa aqui não uma representação, mas um fragmento integrante do mundo jogo, porque simbolizar, do grego símbolo, tem o sentido de representar ativamente, participar. Então, se no primeiro momento dá a impressão de que ele vê o jogo como um modelo, como metáfora, não. Para ele, o fenômeno do jogo, ele reproduz e participa de uma forma específica de devir. É um pequeno devir daquilo que pode espelhar e fazer brilhar o grande devir mundano. Então, quando num jogo surgem aparências, relações regradas, ordenamentos e sentidos, isso reflete ao grande jogo do mundo que pode ser iluminado através desse pequeno fragmento do devir. Ou seja, o jogo é um fragmento do devir que representa, participa simbolicamente do grande jogo do mundo. É nesse sentido que o jogo institui para si espaço, tempo, ritmo e ordem no qual emergem aparências individuadas. A configuração ôntica do jogo reflete e participa da configuração ontocosmológica do devir mundano. Para fim que o jogo é um meio de compreensão e autocompreensão de nossa condição em meio ao devir. Porque o humano é um ser medial, encontrando-se em meio a dois extremos, entre uma origem e um destino. A origem lhe é inacessível e o destino possui um caráter projetivo de possibilidades enquanto dever. Esse é o processo do qual o humano participa. Em a metafísica nietzscheana do jogo, Fink aponta que o tempo é o horizonte de todo ser, na medida em que tudo o que é vem a ser e passa. Ser é ter sido, estar no processo do devir e desaparecer. O devir, entendido como temporalidade, portanto, antes de mais nada, é o que torna possível o ente. Mas como aquilo que o permite, esta originalidade é também o que o consuma e o destrói. O tempo é, portanto, um deixar surgir e um deixar perecer. E não um após o outro, mas ao mesmo tempo. Em todo surgir, há um perecer e vice-versa. É claro que ele está falando aqui numa perspectiva nietzscheana. E esse é o primeiro texto onde ele trata do tema do jogo e sua relação com o mundo. Ser e mundo integram-se no devir. E quando Nietzsche, inspirado em Heráclito, refere-se à atividade da criança e do artista como a autêntica atividade metafísica da vida, ele expressa na criança um modelo ontico para o conceito ontológico do jogo. A rigor, o caráter ontocosmológico designa toda a emergência intramundana e temporal. O vir a ser é, ao mesmo tempo, ontológico e cosmológico, porque é o movimento originário de emergência dos entes, ou seja, do ente na totalidade, o mundo. Tem uma questão importante aqui que remete também a Hegel, que é o papel da negatividade. Há sempre uma ausência sobre a qual o devir avança. Para haver um caráter projetivo, tem que haver ali um não ser para onde o devir e o próprio ser se efetivam e se movimentam. Então, aquilo que é considerado não ser tem um valor, aquilo que foi desprezado. O próprio mundo, por ser visto como mudança, como transitoriedade, ele sempre foi visto na perspectiva relacionada ao não ser. Ele quer resgatar a importância desse caráter da ausência de ser como necessário para que o devir ocorra e para que o ser se efetive. É como, entre aspas, um espaço onde o ser se projeta sempre em seu movimento de devir. Pelo jogo humano, tal como a atividade da criança e do artista, o processo mundano do devir pode ser não somente entrevisto, mas experimentado. Jogar é a projeção que estabelece um mundo jogo e essa projeção é exercida pelo ser ente enquanto ele é o sujeito de sua existência. Para que esse jogo ocorra, é necessário que exista algo como uma dupla unidade, Dionisia com Apolínia, que consubstancia-se pelo comportamento lúdico, tal como na criança artista, que, impulsionada pelo jogar, produz a aparência para depois vir a destruí-la. O modelo ântico do jogo artístico infantil serve, para usar a expressão de Heidegger, como uma exibição formal da natureza do jogo ontológico. Chuto. Pouco menos de cinco minutos, tá? Ok. Mais umas duas páginas aqui e termina. E sobre o problema da experiência ontológica, daí é um segundo texto onde ele vai tratar da questão. Só para esclarecimento, eu estou trabalhando aqui os textos bem iniciais mesmo, onde ele toca na questão do jogo. É a partir de 1950 que o tema do jogo fica bem explícito nas obras dele. No final da década de 40, ou seja, de 46 a 49, eles ainda são questões mais intermediárias. Fink expõe que a filosofia é um modo de pensar que não pode escolher morar junto à origem e tampouco se dá através de um canal originário e previamente cavado pelo qual suas águas são canalizadas com o cuidado de manter sua pureza. Aqui, claramente, ele está se referindo tanto a Heidegger quanto a Husserl. O pensar filosófico, esse ato mais ousado da liberdade humana, só é possível enquanto destino, ou seja, como destino no qual o próprio ser se revela ao humano. pelo pensar o ser se projeta e nos possibilita participar de se ouvir a ser como pensamento. A tematização filosófica do mundo não vem até nós, mas é algo para o qual nos encaminhamos quando problematizamos a obviedade do mundo, quando nos ocupamos doente enquanto tal. O pensar ontológico, nesse sentido, tem seu ponto de partida naquilo com o que nos ocupamos e já compreendemos em uma familiaridade original e que deve ser problematizado não somente pela sensibilidade ou entendimento ou razão, mas por todos concomitantemente. A filosofia nos leva a tematizar esse todo envolvente que já nos governa desde a origem e que continua a mover-se. Então, o processo do filosofar foi bem complexo de compreender isso como se dá, enfim, como jogo, mas ele é um processo projetivo. O próprio filosofar não é uma simples interpretação do devir, mas o próprio filosofar se dá como devir. Ele pega aquilo que nos é dado desde a origem e que, de certa forma, nós não temos acesso. Então, ele se distingue, eu acho, nesse sentido de Heide, como se tivéssemos ouvidos ao ser, ao acesso a algo originário. O originário, de certa forma, está obscuro, mas a tradição, ela nos lega vários elementos que nós pegamos e projetamos, usamos isso e olhando também para a frente, nos projetamos no pensamento, levando o que era e o que será. Ou seja, ele vê o filosofar mais como uma tarefa de destino do que uma relação com a origem. Não sei se foi compreendido nisso. De fato, sabemos das coisas antes de toda filosofia. Vivemos numa indiferença em relação ao que é sempre já conhecido. Essa indiferença é o que garante a saúde e a autoconfiança da vida. Mas a filosofia, em seu estranhamento do óbvio, não consistiria em simplesmente tornar tudo consciente, mas em pensar o ser. Ou seja, não é meramente conceituar aquilo que já compreendemos pré-conceitualmente. A filosofia pensa o ser enquanto projeta os conceitos fundamentais que, dali em diante, formam a estrutura do mundo. Ela é a projeção dos pensamentos ontológicos fundamentais e, como tal, é um trabalho de sísifo. É... ele não vê a filosofia como uma coisa fácil de se realizar. De certa maneira, cada filósofo é como se ele pegasse uma pedra que rolou e levasse novamente lá, tentasse levar até o alto do monte. Mas essa pedra, ou seja, os conceitos, eles nunca permanecem fixos lá. Eles voltam a ser rolados abaixo e eles têm que ser novamente carregados acima. a cada novo problema e a cada nova geração de pensadores. Eles nunca param lá no alto do monte, eles nunca são fixados, porque eles estão em dever. Então, é um trabalho exaustivo, mas sempre refeito e recolocado. O pensar ingênuo que orientou o trabalho da tradição se daria pela busca de uma imobilidade da projeção. Esse é um ponto-chave. E nisso, coisas como substância, mundo, Deus e verdade são consideradas como ideias inatas. Enquanto permanece apenas na problematização do que é ou foi e se apresenta como óbvio, a filosofia não está pensando o ser. É justamente aí como se a nossa razão já estivesse previamente aparelhada por um apriorismo e um estatuto de ideias eternas que a filosofia se abstém de pensar o ser. Então, pensar o ser está intimamente ligado a pensar também o devir. E a própria filosofia, quando ela pode ser vista como jogo, ela tem que ser vista como devir. De certa maneira, a minha orientação no trabalho através do Fink, ela vai ter que, eu acredito no seguinte, a minha ideia inicial na minha tese era pensar a própria filosofia pelo modelo ou como um método de jogo. Mas eu vejo que no Fink, dando um passo atrás, ao explicar a própria noção de jogo dele e o seu papel ontológico e cosmológico, você, clareando essa noção, você acaba clareando todo o processo filosófico. Se você compreende como se dá a constituição e a projeção do devir, o devir da filosofia é clarificado quando você clarifica essa noção ontocosmológica do jogo no fim. Não sei se eu posso terminar com esse parágrafo. Deixa eu passar por uma última citação aqui e daí nós podemos... Eu pulei aqui um pouco, mas eu acho que isso é importante. Numa obra já dedicada à questão específica do jogo, é uma obra de 1957, se não estou enganado, chamado Oasis de Felicidade, ele resume a proposta dele da seguinte maneira. Em resumo, a especulação é a caracterização da essência do ser na metáfora de um ser. É a fórmula conceitual do mundo que brota para um modelo intramundano. filósofos já empregaram muitos desses modelos. A água para Thales, a luz para Platão, o espírito para Hegel e assim por diante. Mas o poder de iluminação de tal modelo não depende do critério de escolha do pensador. Depende decisivamente se de fato o todo do ser se espelha repetidamente a si mesmo, por si mesmo, em um único ser. Onde quer que o cosmos metaforicamente repita sua constituição, sua estrutura e disposição em uma coisa intramundana, um fenômeno filosófico chave é deste modo indicado, a partir do qual uma fórmula especulativa do mundo pode ser desenvolvida. Ora, o fenômeno do jogo é uma manifestação que, como tal, já se distingue por sua característica fundamental de representação simbólica. o jogo talvez venha a ser um dramático e metafórico espetáculo do todo, uma iluminadora e especulativa metáfora do mundo. Mais do que uma metáfora, o fenômeno do mundo do jogo simboliza o modo de participação naquilo que estrutura e mantém o movimento do dever. Era isso, teria mais um pouco, mas eu acho que já estourei meu tempo. Obrigado. Bem, Schuk, tem algumas perguntas do Rony lá para ti, mas a gente vai a elas depois. Ok. Amém? Tchau. Tchau.